Relatório Em uma sala de cinema, veja o que encontraram Garotos com deformações nos crânios, seus ossos desfigurados Então vamos lá pessoal, que vão serem mais esforçados Eu vou ter que dar uma forcinha, pra vocês serem mais educados Você consegue me ver, quer fazer o que eu fiz? Primeiro, aprenda que as maldições vêm dos humanos Seus medos, adivinha o que as pessoas temem mais? É isso mesmo, desastres naturais Você realmente acha que o humanos tem coração? Eu acho que não, chupa em sua escolha, faça Se você sente fome, você come Sentir ódio, você mata Que bom que foi você que apareceu Quero é que fosse o corjo no momento Mas acho melhor que você seja forte Quero te fazer meu experimento Qual que veio primeiro? Só respondi com calma Você errou, não é o corpo, mas sim a alma Preserva a forma da minha Isso não é curar, entendeu agora? Você me ama ou toca na sua? Ela vai lutar de forma Manipulação, assim ó Será que só o mar existe? Você luta, acaba só Vai ter a coisa que aprende Bonifica-se aquilo que é corruptor Uma fortuna se elevou Pra contra a tua briga Jumpei hoje inteiro, quem se confronta? Ah, que ceninha mais bonita Meu prazer em conhecê-lo Então quer dizer que vocês vão lutar juntos? Foi isso que eu vi, senhor hospedeiro Jumpei até que você não é idiota Mas toma tantas decisões ruins Seu erro não foi ter os assassinado E sem ter acreditado em Basta, basta Agune o quebrador Seu o brinquenho morre, eu faço Que ele não aguentou Quero que ser forte ou cumprida Então pode me odiar É suco no nosso lar Sua alma eu vou quebrar Mano, são vocês que geram opção Manipula sua alma junto da sua emoção O pano, vai dizer o qual é fazer Você luta mesmo não tendo noção Do que eu posso fazer Eu ainda estou evoluindo Salvar, se corromper Porque só te elimino Deixa aparecer Minhas paz não te domina Prefeição, domina Maldição Marido Você é meu inimigo natural Mas não consegue me ganhar Acho melhor cê trocar Eu cometi um erro na sua alma Eu tocar Assim como eu suspeitava Cê não consegue os matar Te amo Bom te reencontrar Não adianta ocultar Só uma rocilar Será que isso é amor? Tenho a capacidade Me levando a perfeição Como o toque de um amor Essa é minha expansão Cê tá literalmente na palma Deixa eu corromper sua alma Apenas pelo seu cobricho Cê foi minha expansão de domínio Se cura Você é um maldito Por que tinha que fazer isso? Ah, mas eu me recuperei Esse traidor eu tive que encontrá-lo Ah, que droga Não posso matá-lo Só depois de concluir o contrato Caralho O que tem diante? Coloca entusiasmo Vira meu brinquedo E deixa matá-lo Não preciso ser ajudado Mas fugir que cara chato Disseram que tinha guardado Expansão a se ampliar Para os seus amigos não vai mais voltar Conseguem minha morte forjar, me eliminar Não é tão fácil quanto pensar 31 de outubro Halloween Já cheirou Uma missão Selar Clonjou Em Shibuya Guerra Valdirson Feiticheiro Começou Tendo cheiro de medo no ar Uma não transfigurada Como eu quero, tá? Tô de matar Mas tenho que fazer o trabalho Estende na realidade Na sua mente um minuto passado Enquanto fosse os meninos esperados Agora o bode eu vou selar Fretou Já tô Tente revir meu soco, não Mas se eu encontrá-lo Com certeza eu vou matar Mas olha só que eu encontrei Você não vai nem tentar correr Itadori Agora é com você, né? Me dividi Que o que cruza esse é o que eu entendi Que vocês dois são amigos Eu curti Sério, eu gostei de você Você vai ser a arma perfeita pra o Itador Eu corrompei Dois de mim, você não esperava Ela deixou a guarda baixa Começou a sua Agora que eu matei no bar A verdade chegou ao limite Não vem com a determinação de merda Isso é guerra Isso é um moleque Isso é guerra Me diga, você contou Quantas maldições matou Relaxa, eu também não sei Que eu não me importo com as pessoas Que eu já matei Calma, calma É dois contra um Essa luta ficou complicada Eu posso sentir Sinto a essência da minha alma Mata sem pensar Talvez Mas que droga Não posso usar meus poderes Eu estou Fazente aprendizado Se ator o gosto sem querer O seu truque me ensinou Ser um vírgula dois segundos É o tempo que eu preciso E o que tem que É a expansão de dormir Urbano São vocês que cheiram a avançar Manipula sua aula junto da sua emoção Urbano Prete ser o qual é sardal Você luta mesmo não tendo noção Do que eu posso fazer Eu ainda estou evoluindo Salvar, se corromper Foi algo que só te eliminou Deixa aparecer Minhas mãos são de dominão Perfeição dominou Aplaudição Marito